O primeiro show vai ter convidados, que é Carlos Enzi e Luciana Tunis, que são parceiros nossos, já há mais de 10 anos. Eles... é a única parte harmônica. E as novidades é que o Kizambi sempre usa elementos inusitados. Uma das coisas boas é que 90% do repertório é inédito. A gente só toca coisas nossas, 90% também é instrumental. E a maioria das músicas são realmente experimentos que a gente traz para o Paulo.